E aí a gente tem que lembrar também que todos os produtos que a gente venha a especificar, tem que lembrar, por exemplo, quando a gente faz trabalhos no Ceará, principalmente, o Ceará tem um litoral voltado para o norte, tem ventos muito fortes e com uma salinidade impressionantemente alta. Então, produtos feitos principalmente na Praia do Futuro, tem que ser produtos resistentes à salinidade. Mas, enfim, é muito importante conhecer o produto. Por quê? Porque, detenendo o local, chuvas exageradas, calor exagerado, poeira, tudo isso influencia naquilo que a gente vai usar dentro de casa. E a luminária e, principalmente, o LED, que é um componente eletrônico, não é como a lâmpada elétrica, que tinha outros componentes e que tinha metal, de rosca, vidro, em sua maioria. Então, a gente tinha um processo de manutenção, durabilidade, bem diferente do LED. Então, isso é importante conhecer para a gente não falar bobagem. E também saber se o que nós estamos usando vai ter alguma influência na flora, na fauna, já que a gente sabe muito bem que o espectro da luz influencia todos esses bichinhos. Eu acho que é muito importante. 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 Obrigado.